Salve, salve, amigos do Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver os fenômenos astronômicos que serão visíveis no céu entre os dias 23 e 28 de setembro de 2015. E nos extras, vamos acompanhar um novo vídeo lançado pela ESA que mostra como foi a descida do módulo Philae no cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Mais uma semana começando. Eu já nem venho mais pedir desculpa para vocês. Se o vídeo não sai na segunda-feira, vocês podem ter certeza que é porque as minhas atividades, digamos, oficiais, tomaram o meu tempo e eu não pude trazer o vídeo aqui para vocês. Mas o vídeo está vindo hoje, na terça-feira. Espero aí, deve sair na madrugada, como sempre, né? Meus vídeos sempre saem na madrugada, mas deve sair aí na madrugada e tem bastante fenômeno para a gente acompanhar até segunda-feira que vem. Como vocês viram na chamada, eu não coloquei e não vou falar... Vou falar rapidamente sobre o eclipse, mas não vou falar muito especificamente sobre ele porque eu vou fazer um vídeo falando só sobre o eclipse total da Lua. Um vídeo que deve sair na sequência desse aqui. Então, primeiro, vocês vão ter o vídeo das efemérides, mostrando o pouso do módulo Fila e de um outro ângulo com novas imagens, imagens reinterpoladas, imagens de altíssima definição. E depois, um vídeo aí falando, explicando tudo sobre o eclipse. Tem muita coisa para a gente conversar. Então, eu decidi colocar tudo isso num vídeo à parte. Então, bastante fenômeno, começando amanhã com o equinócio de primavera no Hemisfério Sul e indo até segunda-feira. Acompanha os fenômenos e depois a gente volta para bater um papo sobre as imagens espetaculares que a ESA lançou semana passada. Muito bem, pessoal. Já estou com o estelário aqui aberto no dia 23 de setembro, logo cedo, para mostrar para vocês que no dia 23 de setembro será o equinócio de primavera no Hemisfério Sul. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Sol vai nascer exatamente no ponto cardeal leste, como eu estou mostrando aqui para vocês agora, nesse instante. Então, aqui é 5,50. Se você cair aqui um pouquinho, você vê que o Sol nasce exatamente no ponto cardeal leste. Então, equinócio de primavera, início da primavera no Hemisfério Sul, início do outono no Hemisfério Norte. Então, dia 23 de setembro é 5,20, o horário exato do equinócio. Então, se eu voltar aqui, mas o Sol não vai ter nascido ainda. Na hora que ele nascer, ele nasce aqui exatamente no ponto cardeal leste. E equinócio é aquele período que a gente tem o dia igual à noite. Para nós aqui no Hemisfério Sul, o Sol começa a caminhar agora para o lado sul, né? E vai esquentar bastante, assim a gente sempre espera nessa época do ano, de agora para o final do ano. Então, está aí dia 23 de setembro, o equinócio de primavera no Hemisfério Sul, tá? Vamos para de noite agora, no mesmo dia 23 aqui, lá pelas 22 e 20. Então, vou mostrar para vocês, 22 e 20. Vamos achar a nossa Lua, tá aqui a Lua. Vamos centralizar ela aqui. Então, está aqui a Lua. Então, a Lua aí no dia 23, ela vai estar com 77% do seu disco iluminado. E aqui vocês estão vendo, bem interessante, o que vai acontecer. A Lua vai ocultar aqui, na verdade, ela vai ocultar essas três estrelinhas aqui, sendo que essa primeira aqui é a HIP-100-325B, de magnitude 6.5. Depois é a estrela da Bi, tá? Da Bi, a Beta Capricórnio. Uma estrela de magnitude 3.05, chamada Beta Capricórnio, ou HIP-100-345. Que hora que será essa ocultação? Aqui de novo, para o horário do Rio de Janeiro. Então, se você andar ali, lá pelas 3.25, a primeira estrela será ocultada. E depois, um pouquinho, andando um pouquinho mais, lá pelas 22 e 33, a da Bi será ocultada, uma estrela de magnitude 3.5 sendo ocultada. Então, algo bem interessante para se ver com o binóculo. Muito legal mesmo, oculta. E depois vai ocultar aquela estrela pequenininha ali. Que aqui, no caso, ela tem uma magnitude muito alta. Quando tem magnitude muito alta, o estelário não dá nome. Ele só, tá vendo? 8.75, ele deixa ali a estrela estar sem nome. Então, esses aí são os fenômenos para o dia 23 de setembro. No dia 24 de setembro, por volta das 23 e 30. Então, eu vou só andar aqui um dia. A Lua aqui escapou. Tá aqui a Lua agora. No dia 24 de setembro, por volta das 23. Então, eu deixo aí um pouquinho mais para frente. A Lua ali já ocultou até. Deixa eu voltar ela aqui para vocês verem. A Lua vai ocultar essa estrela aqui, a HIP 105.387. Uma estrela de magnitude 8.5. E depois ela vai ocultar essa outra estrela aqui, a HIP 105.451. De magnitude 7.75. Então, duas ocultações aí que a Lua vai fazer. Vou colocar aqui para correr. Ocultou a primeira. Depois oculta a segunda estrela. Então, de novo, uma semana aí repleta de ocultações. A gente continua aqui. Já estamos em outro dia. Mas aí as estrelas reaparecem ali no disco lunar. Então, eu vou deixar correndo aqui para vocês verem como será a ocultação dessas duas estrelas aí de magnitude 7, 8 pela Lua no dia 24 de setembro de 2015. No dia 25 de setembro. E aí nós vamos para bem de manhãzinha. Vou colocar aqui, acho que 4. Essa hora acho que já dá. Agora eu tenho que tirar aqui para pegar aqui no horizonte leste. E vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, no horizonte leste a gente está aqui com o planeta Vênus bem brilhante. Ali com magnitude de menos 4.54. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Então, eu vou até deixar correr um pouquinho aqui. Tipo 4 e 40 da manhã. Que já vai estar um pouquinho. Júpiter já vai aparecer. Então, Júpiter, Marte e Vênus. Só que Marte vai estar muito legal porque ele vai estar em conjunção com a estrela Regulus. A estrela alfa da constelação do Leão. Se a gente vier aqui no estelário e medir a separação. Então, vai dar ali menos de 1 grau. 44 minutos de arco que a gente chama. Então, vai ser uma conjunção bem próxima entre Marte e a estrela Regulus no comecinho da manhã. Para quem quiser observar. Muito legal. O céu aqui com uma configuração muito bonita. Com os três planetas aqui praticamente alinhados. Vênus, Marte e Júpiter aqui embaixo. Então, dia 25 de setembro. Um fenômeno muito interessante para você poder assistir. No dia 26 de setembro. E aí, por volta das 21h30. 9h30 da noite. Deixa eu colocar aqui 21h30. Aí, nós vamos procurar aqui a Lua novamente. Opa, deixa eu tirar aqui. Desculpa pela nossa falha. Está aqui a Lua. A Lua já caminhando aí para a sua fase cheia. Com aí 98% do disco iluminado. E ela vai ocultar uma outra estrela. Ali vocês já estão vendo. HIP 114822. Uma estrela de magnitude 5.55. Então, quando for por volta de 21h37. Horário do Rio de Janeiro. Sempre lembrando para vocês. A Lua vai ocultar aquela estrela ali. Vocês estão vendo aqui novamente. Vou deixar correr um pouquinho. Ocultou. E depois a estrela vai reaparecer ali. Como vai ser uma ocultação ali meio rasante. Aí vai ser mais rápido. A estrela reaparece. Ali lá pelas 10h30 da noite. Então, bem legal mesmo. Um fenômeno aí para vocês assistirem durante o dia 26 de setembro. Com a Lua aí quase, quase cheia. Muito bem. E aí chegamos no tão esperado dia 27 de setembro. A noite de domingo. Domingo, dia 27 de setembro. A Lua cheia. 100% do seu disco iluminado. E aí vai começar todos aqueles fenômenos, né? Que nós estamos aí já cansados de saber. Eclipse total da Lua. Então, eu vou deixar a Lua aqui para vocês verem. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui de novo, tá? Então, olha aqui. No estelário ele mostra aqui para a gente. O eclipse começando. Então, ó. Eclipse começando. Depois o eclipse tomando, tomando toda a totalidade. Aqui ficando total. Lá pelas 11h15 da noite ele vai ser eclipse total. Depois a Lua vai ficar um tempo ali. E depois ela vai sair da totalidade e vai entrar no eclipse parcial novamente. Vocês estão vendo ali já ocultações ocorrendo. Então, isso aqui vai ser bem interessante. Isso aqui é o fenômeno do ano, né? Bem interessante. Está de brincadeira, né, Sérgio? Isso aqui é o fenômeno do ano. É o eclipse total da Lua. Lua cheia. Lua cheia. Às 23h50. E nesse dia a Lua vai estar no perigeu. E vai ser a tão famosa aí super lua que a gente tem falado. Porque o perigeu, o perigeu desse dia será o momento com a Lua mais próximo da Terra em todo o ano de 2015. Ela vai estar a 356.877 quilômetros de distância da Terra às 10h45. Então, você vai ter Lua cheia às 11h50 e 10h45. Ou seja, menos de uma hora antes você tem a Lua no perigeu. Então, isso é muito interessante a Lua no perigeu. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar bem com detalhe tudo isso. E nós vamos ver o resto do céu, como que vai estar durante o eclipse. Mas, dia 27 de setembro, ali por volta das 8h da noite, aqui quando der 9h40, você vê que a Lua já ocultou uma estrela. Está vendo? H.I.P. 1169. Então, vão ter ocultações durante o eclipse. Você vai poder observar Saturno um pouco antes do eclipse. Mas, tudo isso, eu vou conversar com vocês no vídeo especial do eclipse. Então, não percam. Durante a totalidade, vai ter ocultação da estrela. De uma estrela relativamente brilhante. De uma 6.95 e uma estrela variável. Isso que é mais legal ainda. Então, a Lua ocultando durante a totalidade quase uma estrela variável. E depois, ela continua a jornada dela ali pelo céu. Então, vai ser um fenômeno muito, muito interessante. Ela vai passar arrasante na H.I.P. 1421. Então, todo mundo acompanhando o eclipse. Dia 27 de setembro, eclipse total da Lua. Lua cheia, óbvio, porque o eclipse total só acontece na Lua cheia. E Lua no Perigeu, super lua de 2015. Menor distância entre Terra e Lua, 356.877 km. Daqui a pouco, vídeo especial sobre o eclipse. Aguardem aí. Para terminar, no dia 28. Eu vou deixar a Lua marcada aqui, porque ela ainda vai ser a protagonista. No dia 28, por volta das 10 horas da noite, você vai ter essa configuração aqui no céu. Aí você vai precisar de um telescópio para poder observar. É a conjunção entre a Lua e o Urano. Também, menos de um grau de separação entre os dois astros. Então, os dois astros ali, você vai precisar de um telescópio para poder observar o Urano. E do lado, a Lua ali, praticamente cheia. Então, a luminosidade da Lua, obviamente, vai atrapalhar a observação de Urano. Mas você, com um bom telescópio, vai conseguir ver. Então, dia 28 de setembro, por volta das 10 horas da noite. Conjunção Lua-Urano. Pois bem, pessoal. Esses aí eram os fenômenos que eu queria passar para vocês. Lembrando que daqui a pouco tem o vídeo do eclipse. Vamos agora para o extra da semana. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aí bastante fenômeno interessante. Começando com o equinócio de primavera. E acabando aí com a conjunção entre a Lua e o planeta Urano. Então, bastante coisa legal para a gente poder observar durante a semana. Óbvio que a estrela é o eclipse. E estou repetitivo, mas é para vocês não deixarem de assistir o próximo vídeo. Só sobre o eclipse total da Lua. Muito bem. Para o extra aqui, eu separei para vocês uma coisa bem interessante que foi divulgada semana passada. Foi um vídeo que a Agência Espacial Europeia divulgou. Mostrando imagens novas, imagens atualizadas, de altíssima resolução, reinterpoladas. E que mostra os momentos finais ali da descida do módulo Philae no cometa Shuryumov-Gerasimenko. Não sei se todo mundo lembra, mas no dia 15 de setembro de 2014, foi feita a escolha do famoso Local J, que depois ganhou o nome de Anjilkia. Então, dia 15 de setembro de 2015, comemorou um ano quando os cientistas, reunidos lá na Europa, decidiram em que ponto do cometa Shuryumov-Gerasimenko, o módulo Philae, ia descer. Então, esse vídeo foi feito para comemorar esse momento. Esse vídeo foi feito com base nas últimas sete imagens registradas pelo módulo Philae, quando ele estava descendo, e aí teve todo um trabalho de interpolação para dar essa característica fluida de movimento e de filme mesmo, e de vídeo. E ele mostra uma sequência que vai dos 67 metros aos 9 metros de altura, de distância em relação ao cometa Shuryumov-Gerasimenko. Então, muito legal o vídeo, você se sente ali, meio que pendurado, de carona no módulo Philae, pousando no cometa. É incrível a qualidade da imagem que eles conseguiram, a resolução da imagem, então a imagem ali chega a ter resolução de menos de 5 centímetros por pixel. Então, a gente vê, realmente, a granulação da superfície do cometa, pedaços de rocha e gelo um pouquinho maiores, mas a grande parte ali, pedaços pedregulhos, bem pequenininhos mesmo. Então, é impressionante o nível de detalhe que se tem nessas imagens. E a partir dessas imagens é que os cientistas começam a tirar suas conclusões de que é feito cometa, qual a característica da sua superfície, qual o tipo de superfície. Todas essas informações vieram dessas imagens, as sete últimas imagens obtidas e pelo módulo Philae durante o pouso no cometa Shuryumov-Gerasimenko. Só lembrando, o pouso aconteceu em 14 de novembro de 2014, mas foi em setembro que o ponto lá, o local J, foi escolhido para realizar o pouso. Então, muito interessante mesmo, um vídeo muito legal que a ESA divulgou, mostrando essas últimas imagens. Então, está aí para vocês curtirem. É um extra curtinho, porque o grande destaque da semana é o eclipse, mas para o vídeo não ficar sem um extra aí depois das efemérides, está aí para vocês. Então, curtam o vídeo, vai, volta, é bem legal. Eu já fiz isso centenas de vezes, então você se sente ali mesmo de carona no módulo Philae. Espero que vocês gostem desse vídeo aí que eu trouxe para vocês. Pois bem, pessoal, então esse aqui era o vídeo que eu queria trazer, o vídeo das efemérides com esse extra aí que vocês acabaram de ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, o vídeo aí um pouco atrasado, mas a intenção é estar aqui mostrando para vocês os fenômenos. Espero que ele saia antes do equinócio. Eu vou fazer de tudo, vou editar ele para que ele saia antes do equinócio. Eu vou editar e subir ele no YouTube. Espero que vocês gostem, continuem comentando. Eu estou adorando o comentário de todos vocês. Está bem legal essa interação que a gente está tendo. Isso aí é muito importante para quem faz vídeo, para quem sobe conteúdo aqui no YouTube. Vocês não fazem ideia de quanto é importante essa troca que a gente tem aqui. Eu faço dentro do vídeo aqui, vocês comentando isso aí, é essencial para a nossa sobrevivência aqui. Para que eu volte aqui, faça mais vídeo para vocês e a gente troca as informações tentando passar um pouquinho aí da astronomia para todos vocês. Então, espero de novo que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, como vocês estão se preparando para o eclipse. Daqui a pouco o vídeo do eclipse. Então, se você gostou mesmo, dedão para cima, joinha aí que me ajuda bastante mesmo. E deixem os comentários, compartilhem o vídeo nas redes sociais, favoritem o vídeo e se inscrevam no canal. Aquele conjuntinho de ações que vocês fazem ali com meia dúzia de clique em cinco segundinhos, me ajuda muito de uma forma assim que vocês não fazem ideia mesmo. Então, espero que vocês estejam curtindo aí essa informação e deixem aí nos comentários o que vocês quiserem, perguntas, sugestões, críticas. Tudo isso é muito bem-vindo. Eu assumido tudo aí da melhor maneira possível, mesmo porque eu estou aqui tentando passar aí para vocês, é informação, eu não estou aqui com nenhum outro grande objetivo assim, simplesmente de divulgar a astronomia. Então, a área de comentários aí é livre, vocês podem escrever o que vocês quiserem, conversar sobre o que vocês quiserem, eu vou respondendo na medida do possível e a gente continua aqui nesse bate-papo que está muito legal. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho